E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de H1Z1 Battle Royale Zumbi Sim, o público aqui do canal de H1Z1 é muito forte, eu queria agradecer vocês pelo apoio, vocês sempre pedem, vocês sempre comentam Eu fico muito feliz de ter um público tão fiel quanto a galera que assiste o H1Z1 aqui no canal Coisa que a gente vê, a gente vai fazer mais uma partidinha solo aqui no modo zumbis, né, que é o modo mais tensinho aqui Ele é um pouco mais tenso mesmo, acho que essa é a palavra, tem menos players, mas tem a questão dos zumbis pelo mapa Que dificulta bastante, que muda completamente a dinâmica, né, entra um terço dos jogadores que entrariam em uma partida normal E aí você tem algo, uma pegada bem mais complicada aqui pra se jogar, né, a gente entrou aqui num lugar que talvez tenha sido uma má decisão Eu vi que caiu um cara nos prédinhos que eu queria ir, na real Temos um revólver aqui pelo chão, já é alguma coisa, né, amigos? Não é a melhor das armas, mas é alguma coisa, ó, se tem capacete ali, aquele capacete é bom que ele salva a vida Aí, garoto, tem 12 pelo menos Ok, tamo pronto pra primeira treta aqui que pode acontecer, né Vamos lá, termina de recarregar, amigo, só recarrega, amigo, já pegamos mais 6 tiros Opa, brother, aqui, ó, coletinho show Beleza, no final das contas foi sim uma boa ideia entrar aqui Eu precisava achar medkit, velho, medkit ia ser sensacional de encontrar Eu acho que eu não vou encontrar, então vamos pra treta Então, velho, a pegada do jogo fica bem diferente no modo zumbi, né Sempre que eu for jogar sozinho, eu acho que eu vou jogar esse modo com zumbi Quando eu for jogar com a galera, a gente joga aí a equipe de 2 ou 5 pessoas Eu não sei se eu tô sozinho nessa cidade, mas eu acredito que sim Eu acredito fielmente que sim Entrar aqui, ó, as portinhas fechadas Vamos ver o loot direitinho Não peguei mochila até agora, né Vamos pegar esse primeiro mochilinho aqui E vamos trocar de capacete, porque o Tactical, ele aguenta um headshot, né O Tactical e o capacete de moto, eles têm algumas diferenças bem fundamentais aí O Tactical, que é esse azuleiro, é mais resistente Ele aguenta um headshot de arma pesada Mas ele não resiste a face shot, né O que é o face shot é o tiro na cara, ó Minha cara tá aberta E com o de bicicleta, eu tampo o face shot Mas eu não tampo o tiro forte na cabeça, né Então, essa é a principal diferença Aquele zumbi ali, eu pensei que ele ia correr atrás de alguém Por isso que eu parei e observei Nada aconteceu, por enquanto estamos aqui dentro da cidade Que é onde o jogo pega fogo, né Essa é a fita, a gente tá aqui pra Tensão total, amigos Vamos de revólver um pouco Essa porta aqui tá aberta e essa também Isso aqui é sinal de player, eu acho É, tem player aqui Certamente, a gente vai tentar ir bem na muquia Eu tenho quase certeza que tem player aqui, amigos Foi minha, essa porra Talvez tenha sido o prédio do lado Ai, caralho, tô até passando mal Tem silêncio absoluto aqui pra Ouvir os passos do brother Não tem região pra fechar ainda Caralho, velho Fica difícil até de respirar quando a gente joga esse jogo Na moral Pior que o certo era eu continuar luteando, né Esse prédio aqui no centro da cidade me parece uma boa ideia Ninguém veio aqui, beleza Porta tá fechada, isso é sinal de que o prédio tá limpo ainda Eu tô bem equipado, mas eu precisava achar uma R15, uma K, alguma coisa assim Porque Se joga trocação de tiro, dificilmente é de perto, velho Quando é de perto é bom você ter uma 12 Mas normalmente ela é de longe Caralho Tô muito tenso, amigos Deve estar na minha cara, né A tensão estampada Opa Isso é bom, isso é bom, amigos Ai, caralho Lembrando, jovens Quer mais o H1Z1 Deixa aí o seu like Se inscreve no canal Porque sempre tem H1Z1 aqui As lives da Zuby quando voltar Vai ter H1Z1 com certeza Minha nossa Coração na boca aqui, velho Eu tô de mochila? Tô Tá, mais nada aqui nesse andar Tá me dando até um pouco de tontura, velho Como eu tô jogando na primeira pessoa, mano Diminuiu um pouco a sensibilidade do mouse Tá muito alta também Qualquer respiro que eu dou O mouse se mexe, brother Caralho Bom, o prédio aparentemente tá limpo Mas o meu medo fica de alguém entrar aí Nenhuma R15 Nenhuma K Nada O prédio inteiro explorado E nada de achar uma mirada aqui, mano Aqui eu acho que já é o terraço já, né Já Porra, o mapa fechou Eu tô no H7 ABCD H7 Eu preciso ir pro meio do mato ali Mais ou menos pra região das montanhas Deve fechar nas montanhas, essa porra Vamos embora, gente O papo tá bom aqui na cidade Mas eu preciso ir embora daqui O mais rápido possível Daqui a pouco o gás sai Ô, cacete Buguei o jogo Daqui a pouco o gás sai E eu tomo no Briox, né Que eu não vou conseguir alcançar Onde eu tenho que ir Deixou uma Otov pra trás Deve ter pego ele Mas tudo bem Eu tinha visto que eu preciso ir Norte, Sul, East, West Eu preciso ir pra W W tá pra lá Ok Ai, ai O loot foi fraco, manos Vamos por fora aqui Tô com pouquíssimo tiro A situação de polícia É um lugar bom pra lutear Vamos ver se eu consigo Eu acho que rola água aqui, hein, senhores Eu acho que claramente Alguém já entrou aqui Já É, alguém já entrou aqui Com certeza Segundo andar Que é terraço já, né Eu vi alguns tiros E o gás vai ser solto E eu não consegui sair daqui De perto ainda Ah, eu vou morrer, velho Eu não vou aguentar Uma trocação aqui Ai, caraca Já era Vou ter que correr Foda-se Vambora Vambora Vamos sem munição mesmo Vamos sem arma Vamos ver o que acontece São 20 segundos pra abrir essa bodega Eu precisava ir pra W, né Vamos se virar, né, velho Mas deu ruim Deu ruim pra caralho Essa é a fita Vamos ver se eu chego longe aqui Vamos lá, jovens E aí, manos Mal tive que passar Porque tocou o telefone A gente tá no G7 aqui Já que por enquanto é safe do gás Mas eu me ferrei, na real Porque eu acabei largando O personagem aqui parado E eu perdi a chance aí De lutear algumas paradinhas, né A gente tá em G7 Olha que vista bonita, rapaz Vai segurando Beleza Vamos continuar andando Vamos continuar Faltam 20 players vivos Eu acho que o negócio Dessa vez pra gente Vai ser se esconder, velho O negócio aqui vai se camperar Tô pensando em comprar treta Com ninguém, não Eu vou tentar chegar Bem centralizado, né Eu tô no G7 Ah, já fodeu, já Eu não tô nem vendo Onde eu tô levantindo Caralho, é incrível isso, mano O cara tá ali, ó Não é possível isso, sério Aí, caralho Magic kit, magic kit, magic kit Ah, meu colete me salvou muito, mano Ah, eu tô sangrando muito Consegui parar o sangramento Fuck Ele tem um magic kit ainda guardado Ele tava fudido também De equipamento Mas ele tem cartucho de 12 Ai, que merda A bota dele é maneira Cadê o avião? O avião pode ser uma solução pra mim Nessa partida aqui Que tá tudo dando errado, velho Puta, ainda bem Mano, sério O colete salvou a minha vida, brother Era pra eu ter morrido de certeza Se não fosse o colete Caralho, mano Nossa, essa foi muito foda Sério Que merda Eu tô fudido de vida Vou ter que usar as bandagens aqui Pra ver se eu fico pelo menos com 100 de vida Ó, eu tô com 47 Vamos ver quanto cada bandagem recupera Puta, tá fechando em mim aqui Ai, zumbi, caralho Eu pensei que fosse player Não vou matar zumbi, não Tá fechando em mim Tá fechando nesse lago aqui, ó Eu acho que eu vou colar pra essa casinha E vou ficar de boa lá dentro Camperando Fuck Recupera 10% cada bandagem Ai, viado Vamos lá É, agora não tem nem que pensar Mais karma que eu vou usar, né Virei aqueles caras que sobrevivem ao apocalipse Com uma 12 Ficar aqui na moral Eu tô no F8 ABCD F8 Eu tô bem no meio aqui De onde o pau tá comendo Eu não consigo fazer prone aqui, né Não, não consigo deitar O negócio vai ser ficar de olho agora Nas entradas, né, mano Tem duas entradas aqui Pra ficar de olho Eu tô sozinho Mas eu tô dentro da casa Eu tô protegido, em teoria Caralho Eu peguei um monte de munição de 12 Eu tô com 6, velho Que absurdo Caralho O que aconteceu com a munição? Eu gastei muito tiro Mas caraca Eu achei dois packs de munição ali De 12 Foi impressão minha Sei lá Bom, deu munição de porra nenhuma Ficou feia a situação pra mim Essa é a real, né Beleza Vamos soltar o gás Eu tô exatamente aqui, ó No F8 Perto do lago, né F8 Tem alguma cabana por aqui, ó Caraca, velho Foi muito tenso isso Sério Se o cara entrar por aqui, ó Eu sento bala nele Meu medo de tomar tiro Eu não vejo de onde veio Puta, talvez o banheiro seja o melhor lugar pra eu ficar, né Velho Cara, é real Acho que o banheiro é o melhor lugar pra eu ficar Porque, mano Eu não tenho visão Mas eu vou escutar o barulho do cara, entendeu Deixa eu aumentar o volume do jogo aqui O zumbi tem, né Pra caralho Ah, preciso usar as bandagens, porra Curar aqui, ó 30, pelo menos, de vida Acho que tá bom, por enquanto Acho que vai pegar 100% Eu tô ainda no F8 Eu tô safe ainda, manos Onde o avião vai cair? Cair não, ele vai dropar Susto da porra Ficar quieto aqui um pouco Mais uma bandagem Já vai dar 97% de vida Acho que já tá bom, por enquanto F8 Eu tô aqui, ó Eu tô safe, brothers Nossa, ia ser muita sorte se essa porra fechasse aqui, né, velho Só sobraram 12 Meu objetivo é ficar pelo menos em segundo Mas se eu ficar em segundo aqui, tá ótimo Escuto barulhos Nossa, muito barulho de zumbi, velho E eu nessa cabana abandonada aqui Tensíssima Cara, o bom de ter zumbi por aqui É que se o cara chegar O zumbi vai fazer barulho Ótica, né Eu não tenho visão do cara Ele não tem visão de mim, em teoria Ó, esse é meu ponto de vista Aqui eu enxergo a porta E aqui eu consigo escutar o barulho E eu acho que o cara que vem atrás Não me enxerga Eu ainda tô safe Ai, caralho Como aqui o assoal é de madeira O cara vai entrar e vai fazer barulho, né Não tem como evitar fazer barulho Mano Isso aqui Isso aqui é o que define os vencedores do jogo Sabe, tipo É você saber ter paciência Você ficar camperado Além do loot, é claro Nossa, velho Sério O bagulho segurou 20 mil De durabilidade no meu corpo Esse colete Vai soltar o gás Eu tô no F8 Tô sussa Deixa o peido vir, né Ah, eu queria muito saber Onde esse avião tá passando Velho, na moral Mas não vou arriscar, não Tá geral camperando Tem 12 caras Os 12 devem estar parados Aqui dentro desse círculo Aqui, ó O gás tá vindo Olha o gás vindo, moleque Olha o gás vindo, moleque Esperar definir a nova safe zone Se for mais pro lado das montanhas ali Eu tô meio fudido Mas aí é só o IWN Se vier mais pra mim Dá hora A gente só mantém aqui A paciência, entendeu Ovo passos Tô safe ainda Talvez Ó, isolou bem a montanha ali Isso é bom, velho Porque eu tô na cabana aqui E eu ainda tô safe, mano Bom, mano, já é o seguinte Eu tô vendo ali, ó A parede verde já ali, ó Tá vendo aquela parede verde? Isso quer dizer que eu estou Nessa borda aqui, ó Eu posso estar nesse pontinho aqui, ó Num desses cantinhos aqui Eu devo estar... Eu tô num gás tóxico Fudeu Sai Caralho, eu pensei que ela não tinha pego em mim Eu ia explicar um negócio pra vocês Tomei no cu Tá, agora eu vou fazer o clássico circular o gás, velho Essa é a parada Eu tô exatamente na ponta do F8 que tem o gás Eu tô por aqui, ó Eu preciso ir SW Eu preciso ir SW Mas eu vou circulando o gás Eu preciso sempre ter visão do gás Pra eu chegar exatamente na pontinha ali do... Qual que é o pico aqui? E9 E9 é o meu objetivo Vamos circulando o gás Ninguém vai vir pela esquerda É um ponto a menos pra eu olhar Caralho, velho Que tensão Só 10 pessoas sobrando Porque tá todo mundo muqueado nessa porra Bom, agora vai ter treta, né Então já vamos até usar o que sobrou aqui A gás que sobrou Vou ficar com 95 de vida Eu preciso ir pro E alguma coisa Como é que era? Era E9 Eu preciso ir pro E9 Eu preciso seguir a borda do gás até o E9 Cadê? O gás tá aqui Beleza, vamos seguir na borda dele Ô, cacete Ô, cacete Gente, o gás tá crescendo Ou não Ah, não Ele tá fechando pra cá Beleza, tô chegando E9 Eu preciso correr muito, mano Caralho, eu tô muito tenso Eu não sei o que vai acontecer Eu não sei o que vai acontecer, mano Ai, caraca Vai começar 30 segundos Vai começar o gás Bom, qualquer coisa eu tanko o gás Com o magic kit, mano Porque eu tenho o magic kit sobrando ali Eu tanko ele F9 Eu tô no F9 Agora é só W Só Tiro de AK Perto de mim Eu teria ouvido É, quer dizer Se fosse perto de mim Eu teria ouvido, entendeu? Eu vi que alguém morreu de AK Pelo letreiro Mas eu não ouvi os tiros AK não faz silêncio Não, não é silenciosa Não é barulhenta Então eu teria escutado de longe F9 Tomei dano Deixa eu ver se eu aguento Não, eu vou aguentar não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não tô vendo mais saída Acho que não vai dar não Eu não vou conseguir tankar essa porra não, amigos Eu não vou conseguir chegar na E9 É sério Tá ganhando a porra do magic kit Ele não para de correr Fudeu Sai, 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 sai Caraca Caraca, bro Ele ferrou Ferrou Vou conseguir derreperar 50 de vida Vou ficar com 88 Eu tô entre os 4 últimos já Ai, filha da puta Que susto Eu preciso ir pra E9 e E8 Eu tô mais ou menos aqui No F9 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 Eu tô aqui, ó Tô aqui Eu preciso continuar indo W WNW Eu preciso ir Caralho É só um morrer, velho É só mais um cara morrer Ih, foi em mim É em mim esse tiro Certeza Só que eu não faço ideia de onde Se não é preciso de WNW Foco, tô entre os 3 últimos Caralho, mano Deu muito certo dessa vez Eu tô no E8 E8 É mais ou menos aqui que eu preciso ficar Vai fechar por aqui, velho Fodeu horrores Vai fechar por aqui, velho Esse é o pico Eu só vou descobrir Mano, eu precisava chegar na borda norte Eu precisava olhar pro norte E eu precisava ver a borda da fumaça Eu tô no E8 E8 A, B, C, D E8 Eu tô aqui Não, não, não É, eu tô safe Eu tô safe Eu tô quase certeza que eu tô safe Puta, agora é o E8 Certeza É por aqui Eu precisava olhar pro norte Eu precisava olhar pra lá E ver a fumaça Aí é certeza que eu tô a salvo Tá na beirada da montanha Não, eu tô errado Sobrou só aí Mais um cara Gás ali Eu tô olhando pra E Norte, sul, E Eu tô olhando pra direita E eu tô vendo o gás Eu acho que eu preciso ir um pouquinho pro W Ih, foi em mim Agora foi em mim Agora foi em mim certeza Caralho Vamos pro W Vamos pro W Ai, garoto Quanto sobrou de vida pro cara Dezoito Sobrou dezoito De vida pro cara Velho Eu ia ganhar Eu ia ganhar Brother Meu Deus Meu Deus Eu não ganhei prêmio Meu Deus Meu Deus Meu Deus Essa foi a melhor partida solo Que eu já tive Eu tô muito tenso Foi muito legal Eu tô passando mal Chega Chega Quer mais a Gãozão Já ia favorito Se inscreve a nós Até a próxima Um beijo Fui Great play, dude